Isso é bom, querido? E tem dor, você é bom, querido? Não tem dor. E aqui? Como você não consegue eu? Ele não está fazendo alguma coisa para em casa. Melhor! Jáquy, você consegue. Vamos, vamos! Vai! o o a a a a a a a a a o o o o o eu a o 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 e aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que é跨 em um nós nos darmos com a ir e aí que eu então que vai não bem não eu não eu eu Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.